Teve suspeito de roubo que se deu mal hoje em perseguição da polícia durante a manhã um homem tentou fugir de uma abordagem da PM e acabou se acidentando a nossa equipe acompanhou tudo de perto, reportagem O homem de 40 anos foi socorrido pelo CIAT com o apoio dos médicos do SAMU ele foi entubado na ambulância e levado a Santa Casa de Londrina com traumatismo craniano grave, corre risco de morte Segundo informações da polícia militar, o homem entrou em um ônibus do transporte coletivo no terminal urbano de Londrina No meio do caminho, anunciou o assalto e roubou o dinheiro do cobrador Depois que desceu do coletivo, ainda roubou uma motocicleta muito parecida com essa Na fuga, estava sem capacete, passou direto em uma rotatória, caiu e bateu a cabeça contra o chão O homem teria levado poucos trocados em dinheiro do ônibus Mas o que mais chamou a atenção da polícia foi a arma utilizada no crime Repare bem, além de ser de brinquedo, em uma cor chamativa A todo momento ele teria mantido o objeto embaixo da blusa Apesar desse homem estar utilizando essa pistola de plástico, ele não a exibiu Ele simulava estar portando essa arma embaixo da camisa e as pessoas com medo, ninguém quis pagar para ver Todos cederam a pressão desse homem Ele conta com diversas passagens pela polícia e agora está sendo encaminhado para a delegacia Após receber a alta médica Ele está em código 3, há possibilidade de evolução e até mesmo ocasionar a sua morte Por sua própria imprudência, por sua própria iniciativa, ele mesmo está se tirando de circulação Esperemos que justiça seja feita e ele seja responsabilizado por esses crimes As vítimas prestaram depoimento na delegacia e um boletim de ocorrência foi registrado A PM realiza escolta no hospital O homem vai passar por cirurgias e se receber a alta médica vai direto para a cadeia Ele já tem passagens por tráfico de drogas e receptação Ele já tem passagens por tráfico de drogas e aí